Não se fala em outra coisa aqui na cidade. Cid Boiadeiro no Big Vaca Brasil. Gente, mas a fofoca corre. Como que você ficou sabendo disso? Um carro de som anunciando lá fora. É o carro do ovo passando pra avisar que Cid Boiadeiro é o novo participante do Big Vaca Brasil. Ah, estratégia de marketing. Eu sou uma gênia mesmo. Na minha terra, isso tem outro nome. Cilada! Sabia que eu tinha uma ideia? Eu vou me inscrever nesse novo reality junto com Cid Boiadeiro. Ah, mas ele não tá querendo participar. Mas eu dou apoio pra você se inscrever. Pelo menos você sai daqui, aí tem menos um morto de fome aqui dentro de casa. Ah, falou sério, Cid Lange. Ele ia ser eliminado na primeira semana. É muito fofoqueiro. Aqui. Vocês não estão me valorizando, tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Vou me inscrever pro camarote. Que camarote? Camarote é só famoso. E eu sou famoso? Ué, eu sou compositor do Nidos do Vidigal. Ah, isso ele é. O Nidos do Vidigal? Alguém aqui conhece o Nidos do Vidigal? Claro que conhece. Ah, pelo amor de Deus, é quase, quase, quase famosinho. Vem cá, e por acaso você pensa que esse pessoal que é famoso, que estão nesses reality, são muito famosos? Não, você não vê, por exemplo, Brad Pitt em reality, você vê? Não. Brad Pitt? Você vê Tony Ramos em reality? Não, eu não. Diogo Villela em reality? Isso que a gente vê, não. Peraí, eu tenho uma proposta pra você, Robertinho. Bebetinho. Bebeto. Copa de 94. Se você convenceu meu pai a entrar nesse reality, de repente eu consigo uma vaga de pipoca pra você. Vaga de pipoca eu acho que serve, porque a Juliette era da pipoca e venceu o BBB. Ah, então vamos fechar. Vocês são malucos, 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 malucos. Fui, ah, pelo amor de Deus. Olá, olá, que tal? Olá pra todos. Olá. Olá, Bebeto. Rola pra tu também. Rola mau caráter. Não quero nem rola hoje que eu tô doente. Que passa, que passa que você tá com essa cara de bunda? Não, é que a Cid Line, ela tá chateada assim, porque o Cid Boiadeiro, né, ela arrumou uma vaga pra ele no novo reality, aí o Big Vaca Brasil, entendeu? E aí, cara, na cota dos famosos, arrumou esquema pra ele, só que o homem não quer de jeito nenhum. Ai, que merda! Que merda, que merda, que merda! Eu não creio, que merda! Crei, que merda! Eu estou muito magoada contigo. Magoado comigo? Você não tem nem intimidade pra ficar magoado comigo. É porque você não me indicou pra essa vaga de eu tingo tudo para ser o novo Gil do Vigor. Gil do pavor, né, gente? Alejandro. Por que é que é agressiva? Que é agressiva? Por que está sendo agressiva comigo se você é tão caos, se é tão fueiro? Vocês estão duvidando? É porque você é muito anônimo, cara. Você é tão anônimo que tu não serve nem pra vaga da pipoca, né? Fica em você sabendo que eu sou la Shakira Cubana. Todo dia eu ando na rua, meus fãs e coqueiros não me pegaram, pegaram um pedaço do meu cabelo, da minha roupa, passaram a mão na minha virilha, na minha bunda. Eu adoro, eu adoro. Então, eu vou desafiar. Já que tu tá falando aí, prova, prova. Eu vou sentar pra te observar. Deixa eu ver. Faz a Shakira aí. Vai, Shakira. Vai, Shakira. Vai. Vai, Shakira. Vai, Shakira. Vai. Vai, Shakira. Vai, Shakira. Vem, 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 vem. Aí! Ô, Cidilane! Cidilane, ele mirou na Shakira, acertou numa minhoca epilética. Fosse a Shakira processada. Que horror que me lhes são invejosos! Invejosos, vocês não entendem nada de errado, de nada! Ei! Ale! Ale! Eu tenho uma ideia, já que você gosta de imitar os outros, se você conseguir imitar o meu pai, de repente eu consigo uma vaga pra você. Jura, jurado, juradito? Sim, porque nós não temos mais o meu pai. Sósia também nós não temos. Botamos um cover de merda e de repente... Né? Vai que cola! Ai, eu te amo, eu te amo, meu caráter! Ai, que linda, que gostosa, maravilhosa! Rainha, eu te amo, eu te amo, bebeto, eu te amo também, maludo! Delícia, gostoso, gostoso! Delícia, te amo! Amo, te amo! Cidilane, vem cá, será que tu não consegue arrumar uma vaga pra mim aí? Pelo menos na cota do vexame? Meu Deus do céu, maludo, o que é isso? Você tá bobo da cabeça? Não fechei o negócio aqui pra você? Que se você conseguir convencer o meu pai, você entra de pipoca? Você tá falando sério? Eu já falei! Olha, então, negócio fechado. Tchou!